Os Chitibukais eram sete poderosos e notórios piratas que um dia se aliaram ao governo mundial como um grupo. Eles foram uma das três grandes forças que mantinham o equilíbrio de poder no mundo de One Piece. No entanto, após a Reverie mais recente, os países membros do governo mundial acabaram votando pela dissolução desta organização, resultando que cinco membros restantes se tornaram piratas inimigos do governo mundial mais uma vez. Somados a outros que já haviam deixado esse posto, todos se tornaram procurados e a Marinha atualmente não mede esforços para capturar todos eles, visto o risco que representam. Com isso em mente, só restam duas opções aos Chitibukais. Lutarem por tempo indeterminado contra toda a Marinha que tem força suficiente para derrubar até mesmo um Yonko como Barba Branca, ou então se aliarem às grandes forças opostas ao governo mundial, revolucionários, chapéus de palha e os piratas do Barba Negra. Qual lado cada Chitibukai vai tomar? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu te trazendo um vídeo dos Chitibukais. Para que lado eles vão? Barba Negra? Luffy? Revolucionários? Vão se entregar? Vão ser presos? Vão lutar por tempo indeterminado? O que vai acontecer com esses personagens? Esse vídeo está bem legal porque eu adicionei uns extras aí de movimentação para cada um dos membros integrantes dos Chitibukais, mas antes de eu falar, é óbvio, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangarático já dispara o like para dar uma fortaleza e agora com vocês o destino de todos os Chitibukais. Bora lá, Luffy foi meio que responsável pela dissolução dos Chitibukais, sobrando apenas 5 deles. Esses restantes tiveram seu status revogados e frotas de fuzileiros navais foram enviadas para atacar pelo menos 4 deles ao que vimos. Isto nos leva a uma pergunta que vai acontecer com todos os Lordes dos Mares. Eles não vão morrer ou ser capturados e enviados para empeudar? Talvez não todos. As coisas vão se afunilar agora e esses piratas vão ter que tomar lado na grande guerra que se aproxima. O governo mundial não é mais uma opção de aliança, sobrando apenas 3 grandes forças principais no final da série. Revolucionários, Chapéus de Palha com seus aliados e os piratas do Barba Negra. Com isso em mente podemos começar falando de Boa Hancock, que obviamente irá tentar se juntar aos Chapéus de Palha por motivos óbvios. Kobe foi em direção a Ilha das Amazonas e aqui temos 3 linhas possíveis, hein? Um acordo com Kobe, o que é extremamente difícil visto que tem vários marinheiros envolvidos e homens não são bem-vindos na Ilha das Amazonas. Quem sabe Boa Hancock, numa segunda possibilidade, pode vencer a marinha e fugir em direção ao mar e ir em direção ao Luffy. Ou a que eu mais gosto, Boa Hancock é preso e vai para empeudar. Isto é muito legal pelo fato que talvez Sabo esteja lá para ser executado. Isto pode levar uma aliança para uma fuga e o melhor de tudo isso acontecer é que Boa Hancock escapando e indo em direção ao Luffy. Certamente vai trazer junto o Bon Clay, nosso Nakama muito esquecido lá na prisão de Empeudal. Então temos o enigma Eduardo Weaver. O Weaver é aquele personagem que o Oda coloca sem motivo. Apenas para criar mistério e fazer você pensar de onde diabos saiu esse pirata. Seus poderes foram elogiados pelo Almirante Kizaru que comparou suas habilidades às de um Barba Branca mais jovem. Que também por curiosidade é dito por ser o suposto pai de Weaver. Bom, o Weaver foi capaz de ajudar sozinho 16 tripulações de piratas que eram afiliados ao Barba Branca. Então para onde o Weaver pode ir? Piratas do Barba Negra é a melhor aposta. E ok, o Weaver talvez queira a Barba Negra morto por matar o Barba Branca, o seu pai. Mas lembre-se que a Miss Bucking permitiu que ele fosse atrás de Marco e os aliados de Luffy e Barba Branca. Mas não deixou ele ir atrás do homem que foi o principal responsável pela morte do Barba Branca. O próprio Barba Negra. Isto é muito curioso porque Miss Bucking talvez tenha planos maiores envolvendo aí Marshall D. Diddy. Aquele que matou o pai do Weaver. Por outro lado, por que Barba Negra tentaria recrutar o Weaver que representa um perigo a sua própria vida? Porque ele não hesitou em recrutar a Okiji que é tão ameaçador quanto o ex de Tibukai. Aliás, toda a sua tripulação, qualquer uma tripulação do Barba Negra pode trair seu capitão. O Weaver pode ser a solução para o problema do Barba Negra com o Luffy. O que significa que ele utilizaria o Weaver para lidar com os chapéus de palha ou pelo menos atrasar eles. Barba Negra não se importa com o Weaver indo atrás de Marco. Mas ele também vai acabar indo atrás do Luffy. Então é como matar dois pássaros com apenas uma pedra. Miss Bucking é movida pela ganância. E Barba Negra não é o tipo de pessoa que perde uma oportunidade de ganhar um aliado poderoso. E quanto a Bug? Bug é um coringa. Ele pode acabar se juntando a qualquer tripulação. Ele certamente irá procurar abrigo agora. E a ordem das coisas acontecerem pode ser a seguinte. Se ele encontrar Barba Negra no caminho, ele vai se juntar ao Titch. Senão ele vai acabar junto do Luffy, principalmente por conta do Bug. Poder ser aquele que vai encontrar o quarto Road Polyglyph desaparecido. Pois pode ser aí o tesouro do Capitão John. O tesouro que o Bug procura por toda a série. Seria fantástico. Isso vai aproximar ele do Luffy. E consequentemente vai levar o Bug próximo também a Shanks. E mesmo que ele não se junte a Luffy, é aqui que ele pode parar. Junto com Luffy encontrando o Ruivo. Bug é um deus, então ele é onipresente e pode estar em todos os lugares possíveis. Já Lau mostrou um grande interesse em Luffy. Desde que eles se conheceram lá em Shabold. Eles são aliados desde Punk Hazard. O que significa que Lau praticamente passou mais tempo com os Chapéus de Palha do que com a sua própria tripulação após o Timeskip. O acordo era derrubar Doflamingo e Kaido. O que significa que depois de Wano, eles podem seguir caminhos separados ou não. De qualquer forma, se todos os Shichibukais acabarem escolhendo um lado. É mais provável que ele acabe sendo um aliado dos piratas do Chapéu de Palha até o fim da obra. Pois temos que ver a cirurgia perene, seja ela salvando a vida de Luffy que está morrendo. Ou quem sabe usando ela de uma forma reversa para remover a pseudo-imortalidade. Que talvez Insama possa ter caso, realmente seja uma pessoa que veio do século perdido. Não vejo Lau em outro lado que não seja do Luffy. A não ser que ele nos surpreenda com alguma faceta escondida e nova. E Don Quixote do Flamingo? Uma incógnita. Oda não costuma reutilizar vilões a não ser para colocar eles para lutar contra outras pessoas que não sejam Luffy e sua tripulação. Ou para tornar eles aliados. Do Flamingo aliado de Luffy é impossível. E temos a grande possibilidade de que ele morra em Peldal. Pois ele mesmo disse que o governo enviaria assassinos para calar a sua boca. Mas caso o Duffy escape em uma hipótese maluca. Do Flamingo quem sabe pode ter usado Jesus Birdies que estava em Dressrosa para fazer um acordo com o Barba Negra. Já que o Kaido teria matado devido ao Luffy e o Lau capturarem Cesar Claw e destruir as fábricas de Smiles. E ele poderia ter oferecido algo nesse acordo. O que seria? O segredo do tesouro de Mario e Joa. Esta informação é suficiente para o Barba Negra aceitar esse acordo com toda certeza. O Barba Negra já se infiltrou em Peldal uma vez. Então não é tão difícil para ele fazer novamente. Do Flamingo possui informações para chantagear o governo. E é um dos usuários de frutas mais habilidosas. Então Dof se aliando aos piratas do Barba Negra pode ser uma possibilidade. Isto faz sentido já que ele poderia ter até mesmo uma batalha final contra o Lau. E o Lau poderia finalmente dar cabo aí de Do Flamingo. Acho que até Lau sabe que no fundo alguém tão inteligente e manipulador como o Do Flamingo. Encontraria uma maneira de escapar sim de Rimpeldal. E Crocodile. Esse sim que lá dele vai escolher seu passado desempenha um papel muito importante na trama. Ele era um pirata ambicioso que sonhava em se tornar o rei dos piratas. Mas após a sua derrota para lá de humilhante para a Barba Branca. Quando ele tomou sua cicatriz no rosto e perdeu uma mão. Ele acabou perdendo também seus sonhos e ambições. E após a sua derrota para Luffy ele decidiu se trancar longe do mundo exterior. E só escapou da prisão para matar Barba Branca lá em Marineford. Mas depois da guerra ele parecia até animado para novas aventuras. E partiu em direção ao novo mundo onde foi visto pela última vez. Lendo as notícias sobre Luffy lá em Totoland. E se todos os Chichibukais estão escolhendo lados. É muito provável que ele acabe ficando do lado do Luffy. Também até pelo grande poder maior dos mares que Luffy tem de trazer inimigos para o seu lado. Mas a outra grande possibilidade para Crocodile são os revolucionários. Seu passado com Ivankov pode acabar aproximando ele de Dragon e seus aliados. E mesmo que ele se alie aos revos do fim de tudo. Ainda vai estar do lado do Luffy. Já Gecko Moria não tem muito o que dizer sobre esse personagem. O que podemos dizer? Moria tem apenas duas opções. Se juntar ao Barba Negra ou ser morto por ele e ter a sua fruta roubada. Portanto ele provavelmente vai fazer parte dos piratas do Barba Negra. Em uma aliança talvez temporária. Porque ainda é uma carta marcada para uma grande traição a qualquer momento. Ele não gosta do Luffy. Convenhamos. Mas também sabemos que o Luffy não matou nenhum de seus Nakamas. Então Moria pode ser um grande Coringa em alguma grande batalha. Traindo aí o próprio Barba Negra. Já Bartolomeu Kuma é agora uma arma humana conhecida como pacifista. Desenvolvida por Vegapunk. Que atualmente ele era um escravo de aluguel para os nobres mundiais. E como sabemos no quarto dia durante o Reverie Sabo e o grupo de revolucionários. Acabaram lutando contra os almirantes Fujitora e Ryokugyu para resgatar Kuma. E eu tenho certeza que o Sabo conseguiu salvar o Kuma sim. E se isso aconteceu talvez o próprio Lindbergh parece ter um conhecimento científico possa consertá-lo. Kuma definitivamente estará com um exército revolucionário no final de tudo. E assim eu espero porque temos que saber um pouquinho mais das reais motivações e do passado de Kuma. O Tirano personagem muito importante para todo o fortalecimento e crescimento de Luffy e a sua tripulação. E claro para fechar Draculio Mihawk. No fim das contas Mihawk ainda pode ficar sozinho com ninguém. Ele é considerado um dos personagens mais fortes da série. E faz o tipo de lobo solitário. Mas também faria bastante sentido se ele fizesse uma aliança formal com os piratas de Shanks. O Ruivo colocando como uma parte completamente neutra das forças finais. Se Mihawk se juntar ao Ruivo aí temos um grande problema. Porque eu duvido termos o Shanks perdendo para o Barba Negra. E isso é muito curioso porque sempre levantamos bandeiras negras para o Shanks nesta batalha contra o Barba Negra. Mas se esquecemos da sua tripulação que tem níveis próximos a de um Yonko. Como diabos Shanks vai perder ainda mais se o Mihawk se aliar a ele. Então para ser sincero pode ser que Mihawk não se alie a ninguém. Como também pode ficar sim do lado de Shanks. Onde vai ter por fim o grande duelo contra Zoro pelo título de maior espadachim do mundo. E é isso. Essas são as possíveis alianças que os Shichibukais podem vir a fazer. Pode ver que o Luffy e os evolucionários até levam uma certa vantagem. Mas o Barba Negra também tem poder suficiente para quebrar grande parte dos piratas atuais. Se o Evil se juntar a ele então meu amigo quem vai derrotar aquele monstro. Estou muito curioso. Talvez seja até mesmo um embate para o Marco. Acho que eu estou prolongando um pouquinho demais. A gente começa a soltar a mente e não para mais. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa o like para eu saber. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.